A fiscalização ao cumprimento do Decreto 137 da Recomendação Conjunta do Ministério Público e o Município visitou 20 comércios no fim de semana. Segundo o secretário de Governo de Caxias, Fernando Ferraz Gomes, 5 desobedeceram o decreto. São fiscalizados, em média, por estabelecimento prévio, 20 estabelecimentos. Além dos estabelecimentos que nós recebemos denúncia e os encontrados ao longo da trajetória. Desses estabelecimentos, há uma média de 20% a 25% dos estabelecimentos estão abertos. E aí são nesses estabelecimentos que solicitamos o fechamento. Os estabelecimentos só poderiam funcionar até as 10 horas da noite. Quem desobedeceu foi notificado. A operação realizada com a participação das Forças de Segurança, da Secretaria de Meio Ambiente e do Ministério Público, terá continuidade no próximo fim de semana. Quem teimar em desobedecer as regras para o controle do índice de contaminação do vírus da Covid-19 pode ter o alvará de funcionamento suspenso. Como é uma suspensão, não é um cancelamento, há uma suspensão momentânea para que, em um terceiro momento, verificar se ele está cumprindo as determinações. Cumprindo as determinações, o estabelecimento volta a funcionar normalmente. Cumprindo as regras para o controle do índice de contaminação do vírus da Covid-19. Obrigado.